Bem-vindos de volta ao canal Saber é Poder. Por que cientistas afirmam que estamos próximos de descobrir vida em outro planeta? Muitos astrônomos já não se perguntam se há vida em outros locais no cosmos. A questão agora é, quando a encontraremos? Diversos especialistas estão confiantes em detectar indícios de vida em um mundo distante, possivelmente nos próximos anos, enquanto estamos vivos. Um cientista liderando uma expedição de estudos sobre Júpiter está tão seguro disso a ponto de dizer que seria extraordinário se não encontrássemos vida em uma das luas geladas do planeta. O telescópio espacial James Webb, da NASA, recentemente identificou indícios promissores de vida em um planeta fora do nosso sistema solar e está direcionando seu foco para muitos outros mundos. Uma infinidade de missões em andamento ou prestes a iniciar marcam uma nova corrida espacial em busca da maior descoberta científica de todos os tempos. Habitamos um universo infinito, repleto de estrelas e planetas em abundância. E para muitos de nós, tem sido evidente que não estamos sozinhos neste vasto universo. Finalmente, dispomos da tecnologia e da capacidade para responder à indagação se estamos verdadeiramente isolados no cosmos, afirma um especialista. Os telescópios agora têm a capacidade de analisar as atmosferas de planetas em órbita ao redor de estrelas distantes, em busca de substâncias que, na Terra, são associadas à vida orgânica. O primeiro indício desse tipo surgiu recentemente. Foi detectado um possível sinal de um gás produzido por organismos marinhos simples na atmosfera de um planeta denominado K218b, situado a 120 anos-luz de distância. Este planeta está na chamada Zona Habitável, a distância ideal de sua estrela para manter uma temperatura de superfície propícia à existência de água líquida, elemento essencial para a sustentação da vida. Se encontramos indícios de vida no primeiro planeta que investigarmos, isso levantará a possibilidade de que a vida seja comum no universo. Enquanto alguns buscam vida nos corpos celestes do nosso sistema solar, outros expandem sua pesquisa para o espaço interestelar. Apesar da potência do JWST da NASA, o telescópio possui limitações. Por exemplo, não seria capaz de detectar planetas tão pequenos quanto a Terra, K218b a oito vezes maior ou tão próximos de suas estrelas-mãe devido ao brilho intenso. Por isso, a NASA está desenvolvendo o Observatório de Mundos Habitáveis, previsto para ser lançado na década de 2030. Esse observatório utiliza um escudo solar de alta tecnologia para minimizar o brilho da estrela em torno da qual um planeta orbita, permitindo assim a identificação e análise das atmosferas de planetas semelhantes ao nosso. Além disso, o telescópio extremamente grande, que será operado a partir do deserto chileno, entrará em funcionamento ainda nesta década. Com um espelho de 39 metros de diâmetro, é capaz de observar detalhes nas atmosferas planetárias que seus predecessores não conseguem. Esses três telescópios usam a mesma técnica empregada por químicos há séculos para analisar produtos químicos com base na luz que emitem. Eles são tão potentes que conseguem realizar essa análise a partir da luz emitida pela atmosfera de um planeta a centenas de anos-luz de distância. Enquanto alguns observam os planetas distantes, outros concentram-se em nosso próprio quintal, os planetas de nosso sistema solar. A Lua Europa de Júpiter é considerada um local provável para a vida, com um oceano subsuperficial e emissões de vapor d'água para o espaço. As missões Clipper da NASA e a Jupiter Icmo 11 Explorer da Agência Espacial Europeia estão programadas para chegar lá no início da década de 2030. A NASA também está enviando a espaçonave Dragonfly para pousar em uma das luas de Saturno, Titã, um mundo exótico com lagos e nuvens compostas por produtos químicos ricos em carbono, considerados elementos essenciais para a vida. A sonda Huygens da ESA já nos proporcionou imagens espetaculares de Titã enquanto descia para sua superfície. Apesar de Marte ser atualmente um ambiente hostil, astrobiólogos acreditam que o planeta já foi capaz de sustentar vida. O rover Perseverance da NASA está coletando amostras em uma cratera que se acredita ter sido um antigo delta de rio, com planos para trazê-las de volta à Terra na década de 2030 para análise em busca de microfósseis. A possibilidade de contato com alienígenas é uma questão levantada por alguns cientistas. Embora seja vista como algo improvável por muitos, a busca por sinais de rádio de civilizações extraterrestres acontece há décadas. Com telescópios como o JWST, agora é possível identificar locais promissores para a busca por vida alienígena. Enquanto assinaturas químicas, sobrevoos de luas e microfósseis estão abertos à interpretação, a busca por sinais de vida continua. Embora possa parecer improvável, encontrar um sinal seria inequívoco e poderia acontecer a qualquer momento. Imagine a possibilidade de recebermos um sinal que possamos compreender. Há 30 anos, não tínhamos evidências de planetas em órbita de outras estrelas. Agora, com mais de 5 mil descobertos, astrônomos e astrobiólogos têm a oportunidade de estudá-los detalhadamente. Todos os elementos estão alinhados para uma descoberta que não será apenas uma revolução científica, mas também uma transformação na maneira como nos vemos e nos posicionamos no universo. Se encontrarmos sinais de vida, será uma revolução na ciência e na percepção da humanidade sobre seu lugar no cosmos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e deixar o seu like. Obrigado por assistir!